Ele nos levou para o Seu Céu. Este é o Senhor desse compromisso. Senhor, continuamos na Tua presença. E Senhor amado, abençoamos esse Senhor. Abençoamos o povo que está lançando muito esse Senhor. Que agora, Senhor amado, nos leva até o Calvário. Nosso ponto de encontro, na nossa vida, Senhor. Os nossos pecados nos levou lá, mas a Tua graça nos tirou de lá. Obrigado, Jesus, por você lá com o Teu sangue, por não ligar a morte cego. Continuando as informações, Senhor Jesus, amém. Isso que você é o Teu libera. Deus, Senhor, venha esse sangue. Venha esse sangue gravado. Deus, Senhor, venha esse sangue. Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, desse sangue lavado Mais algo que a neve tem Com espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Troca o profundo das achagas Que nos troca o amor Que ele ajudou Entre essas achagas Suíza Para o maior pecador Pois que mais algo que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, desse sangue lavado Mais alto que a neve tem Se nós a te confessamos E seguimos Amor 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 Amor